Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês uma opção de maquiagem inspirada nas gringas Resolvi ousar um pouco, eu tava rolando lá meu Instagram Vi que as gringas tão usando muito essa linha d'água aqui, ó, com uma entradinha de luz Eu achei super legal, super diferente, resolvi tentar fazer e trazer aqui pra vocês, tá? Mas o melhor de tudo é que a gente vai se inspirar nas gringas, mas vai usar todos os produtos nacionais, né? Todos os baratinhos que é fácil da gente achar Então se você quiser conferir o passo a passo dessa make aí que vocês estão vendo, se embora lá, vem comigo que eu vou mostrar como que eu fiz essa arte Vamos começar, gente, com o passo de sempre Que é aplicando o Perfect Up aqui, ó, abaixo da sobrancelha Que é pra deixar o desenho da sobrancelha mais definido, tá? Você pode tirar o excesso com as mãos, assim, com os dedos Ou com um pincelzinho, que você acha mais fácil Eu vou aplicar também, ó, ele na minha pálpebra um pouquinho assim, ó E com o dedo mesmo eu dou uma espalhadinha, que ele vai servir como um fixadorzinho, sabe? A gente vai começar com uma sombrinha marrom bem do tom da nossa pele Essa daqui é desse duo cor 14 da Vult Eu vou começar marcando aqui, ó Bem levezinho, pode até espalhar aqui pela pálpebra também Mas é marcando um pouco mais o côncavo pra servir de transição pra próxima sombra, tá? Vou usar com um pincelzinho lápis essa sombrinha bem iluminadora e cintilante da Katarina Hill Aplicando aqui no cantinho, ó Pra criar bem esse ponto de luz Entrando um pouquinho aqui pra dentro dos olhos Agora com esse ao pequenininho e esse marrom mais escuro, gente Calma, vai ser simples, eu juro Mais ou menos Marcar aqui, ó, o começo Pode marcar de qualquer jeito e depois a gente vai esfumar isso, tá? Não se preocupa não E bem rente assim aos cílios, tá? E também, ó, vamos marcar aqui o cantinho externo A gente fez meio uma cagadinha assim, ó Em u, deixando meiozinho sem nada Vou umedecer um pouquinho o pincel E a gente vai pegar esse prato, um pouco grafite, gente Pra fazer esse meinho aqui, ó Tá? Pode ir colocando assim porque depois a gente vai esfumar tudo O negócio vai ficar bom, confirme? Colocamos assim A gente vem com o mesmo pincelzinho sujo de aguinho, umedecido Pegamos o mais claro, que é um prata E, ó, vamos colocar aqui no meio também Mas o que vai dar esse brilho mais claro é o glitter, tá, gente? Pincelzinho de côncavo gordinho E a gente vai voltar aqui, ó E começar a esfumar essas bordinhas E, gente, agora a paciência começa Por quê? A gente começa a esfumar aqui E é um jogo de pincel, como eu sempre digo pra vocês Gosto de vir com dois pincéis, ó Esse tá com a sombrinha mais clara E esse daqui eu vou pegar aquele marrom mais escuro, ó Daqui desse cantinho e daqui daqui, ó Desse meio E daí eu vou jogando um pouquinho pra cá, ó Daí eu volto com esse outro pincel aqui Que tá com o marromzinho mais claro E vou esfumando E a gente vai brincando de escurecer e esfumar isso daqui, gente Agora pode ter paciência e ficar aqui, viu? Precisa ter pressa, não Gente, se tiver com um pouco de dificuldade pra tirar a marcação Entre uma sombra e outra, ó Vem com o pincelzinho, dá uma seguradinha no olho Vai fazendo movimentos de vai e vem Daí a sombra vai entrando uma na outra, tá vendo? Mesma coisa aqui, ó, no cantinho Vem com o pincelzinho que eu usei a sombra mais clara E vou fazendo entradas de vai e vem, ó Fixador da Colos, que é essa pastinha aqui, ó Vou aplicar aqui no centro, tá? Porque a gente vai colocar esse glitter aqui Eu vou usar esse glitter prata da Contém 1g, tá? É o glitter em pó, luz glitter É um prata, gente, não tem muito nome, ó Pra vocês verem bem a cor dele Pega com o dedo mesmo Nossa, cuidado pra não socar glitter até na alma, ó E venho aplicando com batidinhas Coloquei o glitter, volto com o pincelzinho escuro, gente É um serviço meio de vai e vem, sabe? Principalmente, assim, pra mim, no caso Que não tenho tanta habilidade assim Então é uma coisa que a gente vai colocando Tirando um pouco Colocando mais um pouquinho E escureço mais um pouquinho aqui o centro E o... O final Esfumamos bastante Agora é a hora da gente fazer a linha d'água E que... Pra variar, meu olho lacrimejou, né, gente? Vocês já sabem que meu olho Vai assim, vai me estragar Enfim, voltando pra linha d'água A gente vai aplicar o lápis preto da Vult Esse daqui, ó, aquele total black da Vult Aqui no começo, ó E no final Aqui no meio a gente vai aplicar O lápisinho Light Up da Contenho Grama Que é onde que a gente vai criar essa entrada de luz, tá? Pincelzinho chanfrado e o fixador da Colos Vou passar um pouco desse fixador aqui Rente aos meus cílios, tá? Venho com essa sombrinha mais clara aqui que a gente usou Tiro o excesso Passo um pouco dela aqui No meio, abaixo do Light Up Light Up não, Perfect Up Coloco também um pouco de grit Do glitter que a gente usou E o restante, gente Eu tô olhando pra cá por causa do visor Que eu tô usando o visor como espelho, tá? E o restante a gente vai esfumar com o marrom Que é esse daqui que a gente usou também Em todo o olho superior Então você vem aqui, ó Vai esfumando Aqui Esfuma o cantinho Mais escuro E no meio vai ficar essa entrada de luz Agora é a hora do delineado, gente Pra isso eu vou usar a canetinha da Vult Que tem sido a minha preferida E o delineado eu vou fazer bem aqui do cantinho E não vou me preocupar em fazer muito grosso não, tá? Deixa eu prestar atenção se eu não consigo fazer Agora, gente, não tem segredo Vou aplicar máscara de cílios Vou usar a Super Lashes E esse olhão poderoso Pede uns cílios postiços, né? Então eu vou colar e já volto Pra mostrar pra vocês o resultado final E tudo que eu usei na pele E os batons que eu vou escolher Porque teremos duas opções de batons Voltei com a nossa maquiagem dos olhos Já finalizada Preparei a pele pra vocês Vou contar que eu usei Mas antes vamos conferir Como que ficou de pertinho os olhos Ficou um olho super noite Eu gostei bastante Ao mesmo tempo que eu achei diferente, sabe? Essa entradinha de luz aqui Na pálpebra inferior Na pálpebra não, louca Na linha d'água inferior O que vocês acharam? Bom, gente, na pele eu usei o primer da Dylos E também a base matte da Vult Na cor Bad 3 Vai estar a listinha de todos os produtos no blog pra vocês, tá? E como esse olhão pedia uma pele bem preparada, assim, né? Eu caprichei, assim, na base, sabe? Dando batidinhas pra ela pegar uma cobertura bem legal E no corretivo eu usei o da Tracta, tá? Porque ele tem uma cobertura bem legal também O pozinho da Vult Que é esse pó maravilhoso da Vult Que é a cor 02, tá? Minha sobrancelha, gente Eu não preenchi porque ela tá de rena Tem um vídeo aqui no canal Onde eu ensino como que eu aplico rena nas sobrancelhas Então eu nem precisei preencher, tá? De bronzer contorno eu usei esse daqui da Vult Soleil também em cor 02, tá? Eu caprichei aqui do lado pra deixar bem marcadinho mesmo Porque eu gosto E aqui, assim, na maçã Eu usei ele mesmo Mas, tipo, bem pouquinho, assim Dei uma misturada nos dois tons Só pra dar um ar mais bronzeado E de iluminador eu usei o iluminador da Make Me, gente Que é um dos meus preferidos da vida Olha o iluminado que ele deixa Ele é muito bonito Eu amo, hein? Agora essa make das gringas Tinha que ter duas opções de batom nacional, né? Um par, que é aquele batom, assim Batom, base inimiga, olho tudo Boca tudo e tudo, tudo Que é esse batom aqui, gente Que é uma alícia da mais vaidosa E ele tem essa pegada metálica Ele é mate, mas tem a pegada metálica Vai ter resenha deles aqui no canal também Olha só que lindo que ele fica E é aquela coisa, né? Olho tudo, boca tudo E assim a gente fica com uma opção de batom nude Que é esse daqui, nude assim, né? Que é esse daqui é o Herminone líquido Da Brutavaris Pausa pra Feministas Que eu amo, eu sou apaixonada nesse batom Mas dá pra fazer várias combinações Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial Tentei usar um pouquinho mais A listinha de todos os produtos Eu vou deixar lá no blog pra vocês E vocês encontram a grande maioria deles Ou todos, se eu não me engano Na nossa parceira, na Arco-Íris Cosméticos E o nosso ponto de desconto é Mania Vaidosa, tá? E como vocês já sabem, né? Se você gostou, já deixa aquele joinha aqui embaixo pra mim Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda Pra acompanhar todas as novidades E vídeos novos de segunda, quarta e sexta, tá? E também não deixa de me acompanhar nas redes sociais Que é tudo arroba Mania Vaidosa Espero por lá, tá? Um super beijo, gente, ó Fiquem com Deus e até o próximo vídeo